de flexibilização de decreto ali, vamos falar agora sobre vacinação que continua em Rio Verde, mas hoje tá sendo aplicada somente a segunda dose, vamos saber mais detalhes com o repórter Eduardo Marins. Oi Eduardo, com você agora, boa tarde. Oi Tiago, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. Pois é, hoje aqui na cidade tem segunda dose pra quem tomou a vacina da Pfizer até dia 16 de junho. Então onde que estão sendo feitos os atendimentos? Aqui no Centro de Convenções da Universidade de Rio Verde. Lembrando que as doses vão estar disponíveis aqui até as 4 horas da tarde. Você então, que faz parte desse grupo, tomou a vacina da Pfizer até dia 16 de junho, corre pra cá porque é muito importante reforçar aí a vacina com a segunda dose. É importante também, pessoal, ficar atento aí com o cartão de vacinação, que é um dos documentos que tem que trazer aqui, além do documento pessoal e uma cópia aí desse documento que vai ficar retida aqui na unidade. Agora uma boa notícia, viu? A Prefeitura, a Secretaria de Saúde informou que com mais doses chegando hoje por aqui, amanhã então retoma, será retomada a vacinação com a primeira dose para os adolescentes de 12 até 17 anos com comorbidades. Além também das gestantes, as mamães que recentemente deram à luz e os deficientes todos desta faixa etária. Segundo a Prefeitura, tá previsto então que uma nova remessa deve chegar daqui a pouquinho por volta da uma, uma e meia da tarde aqui na cidade. Com essa nova quantidade de doses vai ser possível então amanhã retomar a primeira aplicação para esses adolescentes. Hoje aqui reforçando então no Centro de Convenções da Universidade de Rio Verde tem segunda dose para quem recebeu da Pfizer até o dia 16 de junho. Estão previstos aí 3 mil atendimentos hoje. Inclusive quem vai vacinar daqui a pouquinho é o nosso repórter cinematográfico Onofre Arantes que tomou a primeira dose da Pfizer e daqui a pouquinho terminando as entradas ao vivo ele corre para cá para reforçar a segunda dose que é muito importante, né pessoal? Todo mundo de olho na caderneta de vacinação para não perder os prazos. Volto com você, Tiago. Isso mesmo, parabéns ao Onofre que deve estar bastante feliz realmente. Fala para ele, Edu, aproveitar o gancho aí e incentivar todo mundo da idade dele a procurar um posto de vacinação para tomar a dose, como a gente chama, a dose da esperança. Inclusive você de casa também pode fazer o mesmo, incentivar o pai, incentivar a mãe, incentivar o avô. Outro dia o Raul, o nosso editor, achei super interessante, o pai do nosso editor não estava querendo tomar a vacina. O Honório Jacometo, nosso repórter, fez o quê? Mandou uma mensagem para ele, olha o senhor tem que tomar a vacina, é importante para o senhor se ver livre aí da doença pelo menos de maneira grave, de uma forma grave. O que aconteceu? O pai do nosso editor correu para o posto de saúde. A gente realmente pode influenciar as outras pessoas, as demais pessoas. Está com algum caso assim? Pede alguém para conversar, a pessoa precisa simulizar, precisa tomar essa dose da esperança. Obrigado por sua participação, Edu. Até mais.